Já imaginou comprar blusinhas importadas como essas que eu vou mostrar pra vocês aqui no detalhe? A partir de R$15,00 é atacado, mas gente, são as importadas, R$15,00 o atacado é o pacote. Eu vou explicar tudo direitinho pra vocês. A partir de R$15,00, gente, você vai levar um pacote. E eu vou explicar como é que é o pacote. Mas senhor Nando, eu posso comprar menos do que um pacote? Pode, você pode comprar 12, com 4, 4 e 4. Pode variar as cores, tamanhos, mas modelo 4, vou explicar, hein? Mas fica comigo, já imaginou? Colocar na sua loja uma blusinha como essa aqui, que você pode levar, por exemplo, por R$15,00 no pacote? É, gente, pacote é a grade completa, por isso que é legal falar. E aí, se você tem uma loja que vende bastante, que tem um público que procura um produto como esse, a partir de R$15,00, é sensacional. A loja só vende atacado. E aí você vai colocar isso aqui pra vender e vai ficar bom, hein? É, até uma dica importante pra você que mora numa região onde você pode distribuir. Se você comprar no pacote, gente, que fica mais barato, você pode comprar uma quantidade grande, pode ser aí um revendedor aí das lojas, um distribuidor na sua região e ganhar dinheiro também. Tudo isso é importante falar por quê? É importante você prestar atenção, porque o fornecedor é diferenciado, as peças são de qualidade e tem coleção nova. Vem comigo. Gente, primavera, verão chegou e chegou com tudo. Olha só, esse material, olha a qualidade do material, gente. Olha o diferencial. Tô vendo a etiqueta aqui? Tô, R$28,00. Esse preço é aquele atacado que eu falo. 4 dessas, você vai levar aqui variadas cores e tamanhos, 4 dessas e 4 dessas daqui. 4, 4 e 4, deu 12. Nesse preço, cada peça sai a R$28,00. Nesse pacote que eu digo nessa formação de 4, 4 e 4, 12. Deu pra entender? Fernando, eu quero comprar 12. Quanto eu vou pagar em cada peça? R$28,00. É o valor que tá na etiqueta. Ah, mas você falou que tinha mais barato. Pra levar por R$23,00, você vai levar um pacote fechado. Aí é a grade completa. Aí o pacote fechado tem 24 peças, que são PMGGG, cores variadas. É a grade completa dessas blusinhas que você vai levar, gente. Aí é a vantagem de você ter uma loja grande ou então você revender na sua região. Alô, empresário. Alô, empreendedor. E você, lojista. Mas pra comprar por R$28,00, gente, você não vai encontrar nessa qualidade esse preço. Garanto pra você. Por quê? Eles têm modelos diferentes, têm cores diferentes, têm tamanhos. Olha só a leveza. Olha só o trabalho que tem com o botão encapado, com a golinha. Vou tirar pra mostrar mais um. Olha isso, ó. É colocar na sua loja e ter um bom lucro, gente. Vou mostrar mais um aqui. Tirei pra mostrar. Olha isso. Olha só. Vem com a etiqueta do fornecedor, as tags do fornecedor. Isso é importante falar. Fernando, me fala dessa aqui. Essa aqui, por exemplo, eu tô vendo o preço aqui, ó. R$25,00. Como é que eu vou pagar R$25,00? Me explica de novo. Vou explicar. Você vai pagar R$25,00 em cada peça se você levar R$12,00. São R$4,00, R$4,00 e R$4,00. Mas o que que vem nessas quatro? Vem quatro cores variadas e tamanhos variados. Ah, mas só tem essas cores? Não. Normalmente são seis cores. E aí, nessa configuração que você vai comprar de quatro, quatro e quatro, vão cores variadas e tamanhos também. Ah, mas eu posso escolher cores aí? Se eu quiser? Pode. Vai conversar com a vendedora, ela vai mostrar. Se eu for na loja, tem atendimento exclusivo? Tem. São muitas vendedoras que ficam à disposição. Gostei dessa aqui, Fernando? Queria saber o preço também. Então, vou mostrar pra vocês já, já. Essa daqui, por exemplo, já é um material diferente, né? É um tricoline, gente. Olha só. Eu mostro pra vocês, ó. Essa gola aqui, que o pessoal chama de gola padre, tá aqui. Olha as cores, ó. O verde, essa abóbora. O rosê, esse azul, vou levar pra vocês, gente. O preço dela é? Certo? E 32 no pacote. 37 atacado, 32 pacote. Ah, mas é mais alto esse preço? Porque é tricoline. E quem conhece sabe que é muito melhor. Voltei aqui, gente, ó. Olha isso. 28, se eu levar o pacote. Pacote. Pacote mais barato? Sim. 28 é no atacado. O pacote vai sair por 23. É 5 reais a menos. Essa daqui, por exemplo, se eu levar no pacote, vai sair por 22. 5 reais a menos. Que é essa daqui. Tem tamanho mesmo, Fernando? Tem. P, M, G e GG. E essas são as cores que nós estamos mostrando aqui pra você. Fernando, gostei dos produtos. Tem mais modelos? Tem. Tem muitos modelos na loja. A loja tem uma variedade grande de modelos. E aí, eles puseram aqui, ó. Um degradê aqui de cores, ó. Nessa cor aqui, ó. Vários modelos que eles têm aqui. Essa aqui faz um sucesso enorme em todas as cores. Aquela é toda cheia, assim, de nozinhos aqui, ó. 25, naquele esquema de 12. É 12. No pacote, ela vai sair por 20. É isso? 20 reais. Pera aí, gente, ó. A blusinha é como essa aqui. Por 20 reais naquele pacote, certo? Ó, o que que é isso? Olha a parte de trás. Vou colocar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Olha esse trabalho todo aqui, vazado aqui atrás. A manguinha é princesa. A manguinha é bufante. É sensacional. Eu sei que você já gostou. Eu vou deixar daqui a pouquinho na tela o contato pra você. Cores. Cores do verão. Detalhes. Olha só. Esse detalhe trançado aqui e vazado na manga. Essa que eu já mostrei, ó. Olha a parte de trás. Tem outros modelos. Muito bom, hein, gente? Ó, vou pegar mais uma aqui, ó. Cadê isso? Aqui. Essa aqui é 26. No pacote fechado vai sair por 21. Vou andando mais. Vou andando porque eu sei que você gosta de ver detalhes. Detalhes que fazem a diferença. Olha isso. Ah, muito bom, hein, gente? Muito bom. Olha isso, ó. Vou deixar aqui na minha mão pra você ver, hein, gente? Olha isso aqui. Olha só. Aqui. Don't fashion. Essa aqui é uma P, por exemplo, né? E eu tô vendo aqui que o tamanho dela, a gente fala P, mas algumas tem um tamanho um pouquinho maior, né? Até muitas vezes. Aí, essa daqui, gente, ó. 23. Essa daqui, ela é toda no relevo aqui, ó. Ela tem um relevozinho aqui, ó. Olha isso, ó. Olha o botão como é bonito. Também no relevo, o botão. Olha isso. É a blusinha importada que vem já com a marca. Essa marca aqui, ó. Que você tá vendo aqui, ó. Tá vendo? Aqui na tag. Olha a etiqueta. Qual a importância de ter a tag e a etiqueta, não ser aquele monte de etiqueta diferente? É importante porque quando você coloca na loja, a sua cliente vai ver e vai fidelizar. Porque ela vai querer essa marca. Ela vai gostar da blusinha e vai voltar a comprar sempre. Por isso, você, lojista, tem que se atentar a esses detalhes aqui. Ah, Fernando, mas minha loja é pequena. Não tem problema. Pode começar comprando 12. 12. Essa daqui, por exemplo. Vou perguntar. Essa daqui tá 20 reais aqui no preço da etiqueta. Então, se eu levar o pacote fechado, vou pagar 15 reais em cada. Uma dessa daqui, olha só. Blusinhas que vendem. O Brasil inteiro faz calor aí a partir de outubro, novembro. E se você já mora num lugar onde faz muito calor, olha a cor. Alô, você que mora na região de praia. Tá aqui, olha só. Incrível, hein? Olha só. Alcinha. Alça regulável. Detalhes aqui. Nesse babadinho. Muito bom, hein, gente? Muito bom. Essa aqui eu postei lá no Insta uma foto. E eu penso que ficou enlouquecido. Queria saber o nome. Tive que passar o contato. Aqui já tem mais detalhes. Essa 23. E sempre que eu tô falando aqui, é aquele esquema. 4, 4 e 4. Então, você vai escolher? Vai. A minha amiga Thalia vai explicar pra mim. Se eu, por exemplo, tô lá na minha cidade. Eu gostei dessa daqui. Eu quero levar 4 desse modelo aqui. 4 desse aqui. E 4 desse aqui. Aí vai a grade. Vão 4, 4 e 4. Vão 4 com cores e tamanhos diferentes. É isso? E aí o preço será esse que tá na etiqueta aqui. 20. Isso? 4, 4 e 4. Então, vou levar 12, certo? 12. Mínimo 12. 12. Aí a pessoa fala assim, ah, mas eu vou precisar de mais. Eu quero levar 24 peças. Vai ter PMG e GG. E aí, por exemplo, essa daqui vai sair por 15 reais. E nessas 24 peças, vai peças dessa daqui. 6 estampas. 6 estampas. 6 estampas. E essa daqui, todas na grade. PMG e GG. Então, pode ser 6 dessas, 6 dessas. É isso? Seria assim, estampas diferentes. Essa daqui, por exemplo, desse modelo, né? Que nós estamos falando. Exatamente. Esse modelo vai vir em 6 estampas diferentes. Esse, no outro pacote, vai vir mais 6 estampas diferentes. Então, é por pacote, gente. Olha, fica bem mais barato. Vou dar outra dica importante pra você. Você quer comprar e ter uma loja pequena? Combina com uma amiga que tem loja aí na sua cidade. E divide a compra. Aí fica muito mais barato. Vou pegar mais um modelo aqui, ó. Tá aqui. Olha, mais um modelo. São muitas estampas, hein? E cores incríveis. Que loja boa pra você ganhar dinheiro. Minha amiga, minha amiga sacoleira, minha amiga lojista. Eu prometi que eu ia mostrar uma loja boa de produto importado, com preço bom. E tô aqui mostrando pra vocês, hein? Ó, e tem shorts aqui. Eu vou mostrar alguns modelos. Esse daqui, por exemplo, está saindo 25 no atacado e 20 no pacote. Mas você tem de 30, de 33, outros modelos, outras... Olha só, esse aqui, o modelo com bolsinho aqui, diferente. Esse é franzido, esse é diferente. A partir de 25, você já encontra também no mesmo sistema. Pode comprar no atacado 12 peças, que são 4, 4 e 4. Ou então, você vai levar os shorts aqui no pacote fechado. Vem 24, o preço diminui bastante, fica melhor pra você. Vão estampas variadas, do mesmo modelo, estampas e cores variadas. Aí você vai ficar numa boa pra colocar na sua loja, hein? Olha isso aqui, gente, ó. E pra você comprar direto aqui na loja, transferência, Pix. Você pode pagar ou ter um dinheiro ou um depósito na conta. E aí, gente, depois que você virar uma cliente dessa loja, como muita gente vem aqui pra conferir, você vai gostar. Aí você vai me perguntar, Renando, como é que eu chego nessa loja aí do Brás, hein? Eu vou explicar pra você que para desde o Albras, quem para no Pagé Brás, para no Valtier Premium. O ônibus estacionou ali? Eu vou explicar como é que chega fácil. Fácil. Olha comigo. Essa daqui é a Rodrigues dos Santos. Eu tô aqui no Rodrigues dos Santos, na esquina, com a Henrique Dias. Então, se você vier, por exemplo, daquela direção ali, onde ficam os shoppings total, o Pagé Brás, o Valtier Premium, o seu ônibus estacionou, ela vem andando direto. Chegou aqui na Henrique Dias, que é bem em frente aqui, essas palmeiras aqui, ó. Você vai virar aqui na Henrique Dias 212. Se o seu ônibus para no Albras, que é lá no comecinho da rua, você vem direto. Quando chegou aqui na Henrique Dias, você vai virar direita e vai entrar aqui comigo, ó. Um caminho ou outro, vem pra cá e você entra no 212, você vai olhar, hein? Vai olhando aqui nessa calçada à direita aqui. Você vai procurar o número 212. E já chegou fácil, ó. Tá aqui, ó. Dom Fashion. Esse é o endereço. Tá vendo? Fácil chegar? Aqui é o fornecedor que você estava procurando. Bom, e daí é só conferir aqui no fornecedor toda essa parede, os produtos que eles têm aqui, que são sensacionais. Gente, olha isso, ó. Incrível, né? Sei que você gostou, hein? Então vou passar o contatinho. E, aliás, eles têm grupo de WhatsApp aqui, hein, gente? Vou passar agora os telefones pra contato, hein, gente? 11-9-810-3-5074. É a Adriana. A Nanda no 9-48-55-3230. Pode falar com a Rose também, gente. 9-68-36-41-60. E com a Isane. 11-9-8-3-35-28-80. Tá no Insta, Dom Fashion Moda. Fala com as meninas, fala que você quer entrar no grupo, porque no grupo sempre tem promoção. Eles toda semana mandam a promoção pra quem está no grupo, na linha de transmissão deles aqui, certo? Ah, e sempre que tem novidade, gente, lá no Insta deles, que é o Dom Fashion Moda. Aliás, vou mostrar aqui o Insta, ó. Corre o Insta aí. Sempre tem as fotinhos pra você conferir. Das novidades, daquilo que chegou e que é tendência. Tá sempre aqui. Tem dicas também pra você, vendedora. Tem modelos também falando. Tem aquelas digital influencers que estão sempre presentes aqui. E, é claro, tem muita gente bacana participando. Outras dúvidas que você pode ter. Fernando, posso comprar uma parte no atacado e outra no pacote? Pode. Você pode escolher três peças daquele atacado, de 4, 4 e 4. E o pacote com 24 tranquilamente. Fernando, eles enviam? Sim. Correios, ônibus, transportadora. Eles vão entregar pra você. É claro que é sempre o pedido mínimo que eu falei. A partir de 12 peças, né? Naquele atacado de 12 peças ou no pacote. Já vão entregar nos ônibus aqui no Brás. Correios, transportadora. Esse é o fornecedor que você queria, hein? Eu vim buscar pra vocês. Trouxe o fornecedor bacana. Então, deixa aquela curtida. Rua Henrique Dias, 212. Segue no Insta. Quando vier pra cá, fala. Vi com o Fernando, gostei. E, é claro, dá aquela força pra gente. Obrigado pela curtida. Você que se não se inscreveu, se inscreva. E até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.